Tá, vai ter alguém, agora eu acho, tá muito alto, ele vai roubar, vai ter alguém. Dentro tá por muito forte. Não, ele pode roubar o meu. Meu Deus. E vamos por isso, o Beleza aqui fala é o Igor. E aqui é o Zizio Pandias. E nós somos os Pandas. Então já deixa o like, se inscreve no canal, segue a gente no TikTok, porque só falta aí com 20 seguidores lá pra conseguir mil seguidores no TikTok. Então, galera, entra lá no TikTok, segue a gente se você não seguiu ainda, né, Zizio? Sim, segue lá no TikTok, Instagram, ospandasy.tê é nosso nome lá. E seguinte, galera, hoje a gente recebeu uma notícia de um inscrito aqui nosso de Portugal, pra quem não sabe, a gente mora em Portugal, gente, dizendo que viu o cabeça de sirene aqui no Parque do Mondevo. E quando viu o Igor? Fui. Você tá escutando? Estou escutando um barulho de estrança, isso aqui. Meu Deus, o cabeça de sirene já tá atacando. Ele já tá por aqui, Zizio. Você acha que o Igor tá por aqui? Igor, já, você não tá escutando? O cabeça de sirene. Meu Deus, Zizio. Meu Deus do céu, se esconde, Igor, se abaixa. Meu Deus do céu, o cabeça de sirene tá passando por aqui. Tá vindo ali, ó. Caraca, Zizio. Ele tá passando por ali, o cabeça de sirene. Mas, gente, ele tá todo mais fio, esquisito, hein? Maguelão, gente. Isso não vai aparecer no vocego, todo maguelo, esquisito. Meu Deus do céu, corre, corre. Vem, vem, vem. Caraca, corre, corre, corre. É muito bom ficar perto de poste, não. Ele se camufla nos postes. Meu Deus do céu, x1. Nem árvore, nem é tal de árvores. Para cá, é só pra cá. Acabamos. Será que ele vai viajar a gente aqui de trás? Eu acho que não, viu? Aí tá bem camuflado aqui. Espera, eu recebi uma mensagem aqui no meu celular. Tá vibrando. Vibrando? Sim, meu celular tá vibrando. Que foi? Que mensagem é essa? Ah, não acredito, Igor. O que foi, Césio? Oigo, não acredito. Meu Deus, o que foi? Oigo, estão dizendo aqui que vão roubar a volta do nosso irmãozinho. Mas quem falou isso? Eu não sei que quem... Uma mensagem anônima? Não sei como essa mensagem vai aparecer aqui, mas... Fazendo que nosso irmãozinho corre o perigo. Não sei se o nosso irmão tá em casa. Alguém invocou o cabeça de cilindro pra roubar a voz do nosso irmãozinho, Igor. Não sei se a gente precisa mais rápido possível, vamos pra casa, então. Meu Deus do céu. Ô, Igor, vamos pra casa, então. Vamos pra casa o mais rápido possível pra gente... Pra gente ajudar o nosso irmãozinho, Igor. Corre, vamos, Igor, vamos, vamos. Caramba, vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Corre. Meu Deus, galera, acabamos de chegar aqui em casa agora. Sim, eu vou chegar agora em casa. Agora, eu já tô escutando o choro aqui do nosso irmãozinho. Bora perguntar o que aconteceu. O irmãozinho que tá chorando. Císio, o que foi, irmãozinho? O que aconteceu? O cabeceirem que tava aqui. O cabeceirem tava aqui em casa. Meu Deus do céu. E ele queria roubar minha voz. Meu Deus, ele queria roubar a voz dele, Císio. Meu Deus, o cabeceirem tava aqui, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu queria ter a tatarucanita e o Obama azul e o Obama azul. Você queria alguém pra proteger você, não foi? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente, ele só queria alguém pra proteger ele. Isso aqui acabou não dando certo, porque a gente tava fora de casa, né? Sim. Ele acabou ficando aqui, só que o cabeceirem nem quis atacar ele. Sim, quis pegar junto com você. Ele machucou você? Ele bateu em você? Ele não viu você em algum lugar? Ainda não, porque... Ele fez alguma coisa. Você se escondeu? Meu Deus do céu. Ele é muito assustado. Ele tá escutando o barulho? O barulho de sirene, irmãozinho. Ele tá por aqui? Vem cá, meu irmãozinho. Meu Deus do céu. Ele se escondeu baixo da cama, baixo da bala. Empurra, empurra o colchão, empurra. Vai. Empurra, se escondeu, o cabeceirem tá vindo. Ai, meu Deus. Vai, empurra. Vai, Ego, força, força. Força, o cabeceirem tá vindo. Meu Deus, eu não tenho força. Meu Deus, tá enganchado ali o colchão. Desengancha primeiro. Olha o que ela topa. Quanto? Ela é o Pepe. Pronto, se escondeu, se escondemos. E vai, entra. Entra debaixo. Tá, tem tudo ali. Eita, meu Deus do céu, Igor. Por que você tá escutando isso, Igor? Eu tô. Caraca, é o cabeceirem de sirene. Eu tô com medo dele vir pra cá. Meu Deus do céu, mas... O pior que ele tá na janela. Eu vi ele na janela do apartamento. Na janela? Sempre que ele é gigante. Esqueceu que ele é gigante. Não consegue entrar aqui dentro. Meu Deus, graças a Deus. Ele só consegue botar as mãos por dentro da janela aqui, destruindo tudo. Ai, meu Deus do céu. Pra ele. Parou. Disparou o barulho. Parou. Deixa eu olhar aqui. A beijanda, ele tava por aqui. Ele tava por aqui, galera. Deixa eu mostrar pra eles aqui. Será que ele desapareceu? Gente do céu. Não, você viu ele? Não, onde? Ai, meu Deus, ele? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É outro de cabeça de sirene. É outro de cabeça de sirene. Você tá louco? De sirene? De dois? Aquela rosa. Dois cabeças de sirene? Deixa eu ver. Ai. Ali. Peraí, galera. Parece que ele sumiu. Acho que não tô vendo mais o cabeça de sirene, não. Ali. Ali. Não, ele tá escondido dentro da árvore. Meu Deus. Eu não tô vendo ele, não. Não tô vendo o cabeça de sirene, não. Peraí, vou pra ele. Peraí, vou pra ele. Meu Deus do céu. Gente, eu tenho que fechar a janela. Eu escutei o barulho mesmo. Cabeça de sirene tá bem forte. O barulho de sirene. Ai, meu Deus do céu. Caramba. Ai. Pronto, pronto, pronto. Tá bem forte, tá bem forte. Tá bem forte. Ai, já volta o Pandório na frente pra ele proteger a gente. Se escondeu atrás dele. Se escondeu atrás do Pandório. Meu Deus. Ai, meu Deus, ele tá doendo. Ai, não ouvindo. A sirene tá bem alta. Eu tô ouvindo, eu vou sem pra ele escutar. Ai, meu ouvido. A sirene tá bem alta. Ai, a sirene tá bem alta. Ih, tá fazendo isso. A gente precisa pesquisar alguma coisa pra descobrir o ponto fraco dele. Cadê meu celular? Cadê meu celular? Cadê meu celular, rápido. Aqui, aqui, meu celular. Ai, meu celular. Eu vou pesquisar alguma coisa com o ponto fraco dele do cabeça de sirene. Ver se tem alguma coisa na história dele aí. Alguma coisa nova. Contando sobre a história dele aí. Císio. Ai, que foi? Tá contando. O quê? Que ele, pra ele ficar tocando esse som chato que ele faz, ele rouba a voz das pessoas. Meu Deus, então, cabeça de sirene rouba a voz de todo mundo. Tem que ter que cuidado pra ele não roubar a nossa voz, né? É. Meu Deus, se ele vai roubar a nossa voz, ele não pode deixar ele roubar a nossa voz. E, 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 ô, Igor, tem algum ponto fraco? Císio, deixa eu ver se tem algum ponto fraco. Meu Deus, eu já tenho que descobrir algum ponto fraco dentro do cabeça de sirene o mais rápido possível. Você não vai roubar a nossa voz. Eu tenho que descobrir alguma maneira. Olha aqui, Císio, olha aí. Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Ai, meu Deus do céu. Eu tô com medo. Eu tô vindo aqui. Oi. Eu já tenho que descobrir alguma coisa pra poder. Ô, Igor, Igor, Igor. Diz que a gente pode tapar os ouvidos pra que a gente não escute a sirene dele, porque ele não rouba a nossa voz. Quando escuta a sirene dele não rouba a nossa voz. Peraí. Ai, deixa eu ver. Deixa eu ver. Segura aqui pra você encontrar alguma coisa. Eu já vou te dar dois copos aqui pra proteger meus ouvidos. Pronto. Agora, o cabeça de sirene. Eu não tô mais escutando um barulho de sirene. E o meu? E o nosso? E o meu irmãozinho? Ah, então eu vou dar pra comer irmãozinho. Pronto, segura, irmãozinho. Pronto, agora o cabeça de sirene. Não vai mais roubar a sua voz. Vai entender qual é o risco, Igor. A gente precisa tapar a nossa voz, nossos ouvidos com um copo. É preciso tapar alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais coisas aqui. Eu preciso tapar meus ouvidos pra não escutar o barulho de sirene. O que é, Igor? Ai, meu Deus do céu. Aqui, achei, achei. Ah, isso aí? Pronto, acho que isso aqui também serve pra tapar os ouvidos. Ai. Não der. Pronto. E aí, precisamos tapar nossos ouvidos. Ai, tá muito forte. Tá muito ouvido, é. Ai, caramba. Ai, eu preciso de um, de um, só tem um aqui. Ai, meu Deus do céu, Igor. Eu não tô escutando nada que vocês estão falando. Também não tô escutando. Eu não tô escutando nada, não. Eu também não tô escutando. Eu não tô escutando nada. Porque você não vai ter que começar a se comunicar. Como que tu vai falar um com os outros? Não dá conta. Tem como. E agora? E agora o que tu tem que fazer? Vamos olhar pra janela. Vamos olhar pra você. Tá bom. Vamos olhar. Vai, irmãozinho. O que eu fiz a tira em que... O que eu fiz a tira em que se eu vi, ela quer lá a rosa. Ai, o barulho tá bem alto, irmãozinho. Ai, tá pros ouvidos, irmãozinho. Tá pros ouvidos. Ele vai te matar, mas tem alguém. Agora eu acho que tá muito alto. Ele vai roubar, mas tá alguém. Ele tá por muito forte. Não, ele pode roubar o meu. Ai. Meu Deus. O que foi, irmãozinho? Irmãozinho, o que foi, irmãozinho? Ele roubou o medo do irmãozinho, eu acho. Meu Deus, ele roubou o meu, irmãozinho. Não. Nossa, o irmãozinho tá sem voz. Ele não consegue mais falar. E agora? Eu não acredito. Meu Deus. Ele só faz... Ele só faz as coisas. Ele não consegue mais falar nada. Meu Deus do céu. Meu Deus, ele não consegue mais falar nada. Escutar nada. Tá vindo, Silvio. Meu Deus do céu. Ele roubou a voz, Silvio. Gente do céu. Ele roubou a voz. Meu Deus do céu. Então, galera, deixa o like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Por causa que eu vou tentar descobrir como é que a gente vai fazer agora pra a voz do nosso irmãozinho voltar normal, né? É, o bichinho agora tá sem voz. O bichinho tá sem voz. Meu Deus do céu. Eu não tenho que descobrir alguma coisa pra a voz dele voltar normal. Que roubou a voz dele, cabeça de sirene. É isso aí. Então, é isso aí, galera. Valeu, fui. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, então. Falou. 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 Falou.